Música És fiel e verdadeiro Teu amor nunca falha Mesmo quando estou fraco Tu não me desampara Tu nunca me abandona E sempre me consola Eu quero abraçar você E sentir o teu abraço Eu quero abraçar você Sentir o teu abraço Mata em mim Essa curiosidade De te ver E aparece aqui Mata em mim Essa curiosidade De te ver E aparece aqui É o que te pedimos, Deus Larará 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 É o que te pedimos, Deus Larará Larará És fiel e verdadeiro Teu amor nunca falha Mesmo quando estou fraco Tu não me desampara Tu nunca me abandona E sempre me consola Eu quero abraçar você Eu quero abraçar você E sentir o teu abraço Eu quero abraçar você E sentir o teu abraço E sentir o teu abraço Mata em mim Essa curiosidade De te ver E aparece aqui Mata em mim Essa curiosidade Essa curiosidade De te ver E aparece aqui É o que te pedimos, Deus Larará 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 É o que te pedimos, Deus Larará 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 Eu sei que um dia eu vou te ver Te abraçar e te engrandecer Te adora Te adorar Te adorar na eternidade Uma adoração Perfeita a ti Eu sei que um dia eu vou te ver Te abraçar e te engrandecer Te adorar na eternidade Uma adoração Perfeita a ti Eu sei que um dia eu vou te ver Te abraçar e te engrandecer Te adorar na eternidade Uma adoração perfeita a Ti Eu sei que um dia eu vou te ver Te abraçar e te engrandecer Te adorar na eternidade Uma adoração perfeita a Ti Eu sei que um dia eu vou te ver Te abraçar e te engrandecer Te adorar na eternidade Uma adoração perfeita a Ti Que Tu seja o centro de tudo que eu quiser Isso é tudo pra mim Que todos meus planos sejam os Teus povos E meus projetos sejam os Teus amém Pra sempre amém Pra sempre amém Que Tu seja o centro de tudo que eu fizer Isso é tudo pra mim Que todos meus planos sejam os Teus povos E meus projetos sejam os Teus amém Pra sempre amém Pra sempre amém E meus projetos sejam os Teus povos Pra sempre amém Pra sempre amém Pra sempre amém Pra sempre amém La, 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 la...